Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e mudanças do Tribunal Superior Eleitoral trazem má notícia para Bolsonaro porque Lula teve o direito agora de indicar dois novos nomes, porém, essas indicações irritaram alguns petistas que já estão preocupados com o poder de Moraes, já que as indicações de Lula foram no sentido de atender ali, pedido influência do ministro do STF, falarei sobre isso, e Bolsonaro, diante disso tudo, está com medo demais. Mas quem tem medo, está com medo de ficar inelegível, é claro, de parar na cadeia, ele agora está acenando com uma trégua ao STF, quem diria, hein? Justo ele, todo brabinho quando era presidente, agora está mansinho. E para quem acha que o domingo estava sem emoção, Crivella, bispo da Universal, foi eleito do Estado Federal agora em 2022, foi caçado, é isso mesmo, num domingo o Crivella foi caçado, vou falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, dê uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo, espalha, compartilha o vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um brazo melhor. Pessoal, seguinte, então vamos começar aqui com uma coluna que vai dizer que as duas mudanças na composição dos ministros do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foram negativas para Bolsonaro. Floriano de Azevedo Marques é muito próximo de Alexandre Moraes, que inclusive vai destacar o Moraes, atuou nos bastidores para emplacar o aliado que foi então indicado por Lula. Já André Ramos Tavares, ministro substituto, até mantém boa relação com Bolsonaro, mas fontes do TSE garantem que, entre o ex-presidente e Moraes, Tavares optará por ficar do lado do magistrado. Aqui, muita calma nessa hora, quem me acompanha sabe que eu torço muito para que Bolsonaro fique inelegível e, se possível, vá parar na cadeia, mas tudo seguindo o devido processo legal. E quando a gente leia que o fulano, numa dúvida, vai ficar entre esse ou aquele, olha, isso aqui pode parecer normal, mas não, ministro não tem que estar entre esse ou aquele. Aqui também não me importa de qual ministro que ele vai ficar ao lado ou de qual presidente ou ex-presidente que vai ficar contra, o ministro do TSE ou do STF tem que estar ao lado do que manda a lei. Não importa quem o indicou e não importa quem está sendo julgado. Inclusive, vale lembrar que quando lá atrás o STF mandou Lula para a cadeia, confirmando ali, depois voltou atrás e tal, vários dos ministros indicados pelo Lula votaram contra, digamos assim, os interesses do advogado do Lula na ocasião. Então, insisto, o ministro do STF e TSE tem que agir seguindo a lei, o que, infelizmente, no Brasil não tem sido assim, já não é de hoje. Aqui vai destacar a matéria, a coluna que os novos ministros ocuparão as vagas de Carlos Horbach e Carlos Mário Veloso, que deixam a corte. Detalhe, por que Bolsonaro é preocupado? Porque ambos os nomes, que agora não culparam mais a corte, agradavam o ex-presidente. E aí, os dois novos nomes indicados por Lula não agradaram tanto quem? Petistas. É o que informa Igor Gadelha, também do Metrópolis. Diz ele, as duas nomeações de ministros do TSE, feitas pelo presidente Lula, na quarta, no dia 24 de maio, irritaram lideranças e caciques petistas. Em conversas reservadas, eles reclamam que, na escolha, Lula preferiu agradar o ministro Alexandre Moraes, atual presidente do TSE, a nomear juristas mais progressistas. Destaca mais que ambos, os indicados por Lula, são bastante ligados a Moraes e vistos por lideranças do PT como mais conservadores. Petistas lembram que Floriano, por exemplo, já divulgou para Tucanos em São Paulo. E aí, quando fala Tucano em São Paulo, não dá para não lembrar de Alckmin, um dos fundadores do partido que saiu recentemente por conta da briga com o João Dória e se filiou ao PSB e aí virou vice do Lula. Será que nessa indicação também, além do Lula ter agradado o Moraes, não teve e será uma influência do Alckmin? Que, lembrando, já foi chefe do Moraes. Muitos não sabem, mas o Moraes foi secretário de Estado durante o governo Alckmin. Então, o Alckmin já foi aí, digamos assim, chefe do atual ministro do STF e presidente neste momento do TSE. A presidência é rotativa neste momento, insisto, está com Moraes. E por falar nele, vai destacar Bela Megarin na sua coluna no Globo, que já tem petista preocupado. Vai dizer lá que membros da cúpula petista e advogados alinhados ao partido têm externado em conversas reservadas certa preocupação com os poderes do ministro do STF, Alexandre Moraes. Há, no entanto, o reconhecimento de que o magistrado teve papel essencial na manutenção da democracia e na realização das eleições de 2022 que elegeram Lula. Fatos que freiam reclamações abertas em relação a ele. O temor relatado à coluna por parlamentares do PT é que o ministro, em algum momento, mire integrantes do partido e do próprio governo. Alexandre é descrito de maneira crítica por alguns advogados ligados à legenda como superjuiz em referência aos poderes que concentra hoje. Então, esse aqui é um alerta que, enfim, não é novidade. Tem muita gente, de fato, preocupada com o que muitos consideram que, sim, um superjuiz com superpoderes, mas outros acham que não, que está tudo normal. Enfim, inclusive, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo para a gente. E voltando ao temor de Bolsonaro no TSE, a relatoria da ação que pode deixar Bolsonaro inelegível está com quem? Nas mãos de Benedito Gonçalves. E a ação mais avançada que tem é a que foi aberta pelo PDT de Ciro Gomes por conta da reunião de Bolsonaro com embaixadores, que nessa reunião ele atacou as urnas, nosso sistema eleitoral. Lembrando que o Benedito, esse relator aqui, foi aquele que relatou o processo que terminou na cassação do Deltan Dallagnol. E o Benedito fez um voto muito bem fundamentado e foi seguido pelos outros seis que votaram. Deltan foi cassado por unanimidade. 7 a 0. E o Bolsonaro sabe que a sua situação no TSE é muito ruim. E agora ele acena com recuo em relação aos ataques que já fez ao STF. É o que diz aqui uma coluna do Metrópolis que vai trazer que Bolsonaro abandonou a retórica bélica outrora direcionada a ministros do STF. Isso por quê? Porque caso seja condenado à ineligibilidade pelo TSE, ele pretende concorrer justamente ao STF. E desde que deixou a presidência, aliados de Bolsonaro afirmam que ele serenou os ânimos. Eu só espero que os ministros do STF não tenham memória curta e se lembrem bem dos arrobos autoritários de Bolsonaro também contra a Suprema Corte, que Bolsonaro o tempo todo tensionando em relação ao STF, ao TSE, ao processo eleitoral. Teve momentos dele próprio xingando ministros, quem não se lembra, do 7 de setembro de 2021, quando muitos até temeram que nós tivéssemos ali um golpe, algo que eu nunca acreditei e nunca espalhei esse medo e temor aqui, porque eu sempre confiei nas nossas instituições em que, apesar dos pesares, elas estavam resistindo como resistiram. Bolsonaro já gritou bravo ali, colérico, no cercadinho, junto aos seus apoiadores. Tem lá o famoso acabou porra, que muita gente falou opa e agora? Acabou e aí? Vai fazer o quê? Mas era o tempo inteiro tensionando e sim ameaçando ministros e também o STF, sem falar de outras atitudes totalmente indignas e incompatíveis com quem está na presidência da República. O fato é que Bolsonaro está morrendo de medo de ficar inelegível e também de ser preso. E no meio disso tudo, claro, que ele, se for condenado no TSE, recorre ao STF, enfim. E ele vai tentar, mesmo que fique inelegível e quem sabe pare na cadeia, manter alguma influência na direita, seja para tentar voltar ao poder, caso não fique inelegível já em 2026 disputando as eleições ou em 2026, caso não possa concorrer, indique ali um aliado que, chegando à presidência, possa de alguma forma ajudá-lo, inclusive mexendo ali alguns pauzinhos nos bastidores. E um exemplo claro da preocupação de Bolsonaro com a inelegibilidade é esse recuo que ele sim, que eu observo, Bolsonaro percebe que ele está bem mais mansinho. E sobre manter a hegemonia na direita, um exemplo clássico foi essa questão da manifestação pró-Deltan marcada para o dia 4 de junho. Isso se tiver manifestação, porque, enfim, Bolsonaro já deu ali o sinal, os seus apoiadores não vão embarcar nessa. Zambelli, que tinha até animado no começo, já recuou, fez videozinho, enfim, revoltou alguns aliados com a sua manifestação inicial de adesão e ela viu que pegou mal, já voltou atrás. Então, Bolsonaro não adere a essa manifestação pró-Deltan porque ele não quer abrir espaço para o crescimento de lavajatistas e de movimentos como a MBL, por exemplo, que está tentando fazer emplacar essa manifestação. Então, o não incentivo do Bolsonaro também é lida, além dessa questão de não deixar com que cresçam na direita, também é lida como uma forma de acenar ao TSE e ao STF do tipo, estão vendo aqui? Eu não estou inflamando a galera, não, deixa o Deltan caçado aí e joga o Deltan aos leões. Então, é isso, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, o que os colunistas nos trazem aqui do Metrópolis e também do Globo, de fato, se a gente começar a observar as movimentações de Bolsonaro, a gente percebe que sim, ele está bastante sereno em relação àquilo que ele já aprontou, falou no passado, quando tinha lá, claro, o poder nas mãos. Agora, ele é um ex-presidente sem foro privilegiado e está bem mais manso porque, claro, está com muito medo. Bom, e para fechar esse vídeo, vamos falar aqui da notícia que realmente mexeu com o Domingão de muita gente. O bispo da Universal, Marcelo Crivella, que foi eleito deputado federal em 2022, teve o seu mandato cassado, vai ter que pagar uma multinha de R$ 433.290 e ficou inelegível também agora por oito anos, segundo foi divulgado, contando a partir de 2020, daquelas eleições, quando o crime teria acontecido. A decisão da juíza Márcia Capanema, que é da Justiça Eleitoral, é resultado de ação ajuizada pela coligação é a vez do povo do PT e PCdoB feita em 2020. Na ação, Crivella é acusado de prática de abuso de poder de autoridade e conduta vedada a agente público em campanhas eleitorais com base na Constituição. A coligação afirma que ele montou um esquema para monitorar e impedir a interlocução de cidadãos com profissionais de imprensa, com o intuito de barrar informações sobre o sistema de saúde do Rio em período eleitoral. Para isso, usou servidores públicos municipais que ficaram conhecidos como guardiões do Crivella. A acusação identificou os servidores em desvio de função utilizados pelo ex-prefeito do Rio. Na sentença, a magistrada disse que a decisão tinha caráter pedagógico preventivo e também demonstrava o repúdio a conduta moral e ilegal perpetrada. Então é isso, pessoal. A vida do bolsonarismo não está fácil ultimamente. Maurício Cid preso, Daniel Silveira preso, Deltan Dallagnol caçado, Collor condenado por corrupção e agora Crivella caçado. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Quem puder, comenta aqui embaixo o que você achou e, claro, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, até mais!